Oi gente, tudo bem? Tá começando mais um videocast. Oiê, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Publicitário. E nós somos as Dudas. Somos alunos do terceiro termo de Publicidade e Propaganda da Unoeste. E hoje, nessa segunda edição do Publicitário, nós vamos falar um pouco sobre as mídias digitais e como elas evoluem na comunicação. Vamos discutir um pouco sobre tendências, plataformas, novos formatos de conteúdo e todas as mudanças que têm acompanhado essa evolução ao longo dos anos. E pensando nisso, nós trouxemos uma convidada muito especial. Ela é formada em Publicidade e Propaganda pela Universidade do Oeste Paulista. Esteve presente de diferentes formas e em diferentes momentos nas mídias digitais. iniciou a carreira como influenciador aos 17 anos, cresceu nas redes sociais e conquistou grandes parcerias, como a marca Samsung, Spotify, Sesc, Vivo, Descomplica e Converse. Aos 21 anos de idade, abriu o próprio estúdio criativo, o Studio House. Adquiriu uma grande bagagem dentro das mídias digitais como criadora de conteúdo, Planejamento Estratégico para Marcas Publicitária e Empresária. Seja bem-vinda, Bárbara Cândido! Gente, que chique! Adorei, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Vamos bater um papo, espero que seja muito legal. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. A gente está muito feliz de ter você aqui com a gente hoje. E para começar, indo direto ao ponto, a pergunta que não quer calar, que eu tenho certeza que muita gente que está assistindo a gente hoje quer saber. O que motivou o fechamento do Studio House e a sua mudança? Uau! Boa, boa pergunta. Bom, acho que o Studio House nasceu de um lugar de ver uma necessidade no mercado, encontrar mais algumas pessoas que poderiam participar disso junto comigo, então meus sócios Marcos, Gabi, Mavi, Juliane, uma outra amiga minha que era publicitária há muito tempo na época, que entrou no Studio, começou junto com a gente. Então, desde então, a gente começou a criar conteúdo, fazer coisas diferentes. Foram três anos maravilhosos. E aí, a gente teve esse sentimento de que gostaríamos de viver coisas diferentes, coisas que talvez ter o Studio House junto com a gente, talvez a gente conseguiria mais dar toda aquela atenção que a gente já dava para os nossos clientes. Então, acho que a ideia veio desse lugar mesmo, de renovação. E acho que tem tudo muito a ver com a geração Z, né? Sim. Tem vários estudos que saem que falam que a geração Z vai ser uma geração que vai trocar de trabalho a cada um ano e meio, dois anos. E acho que é um pouquinho disso, sabe? A sede pelo novo. Muito legal. Muito legal. Bom, e de que maneira você acha que as mídias digitais têm influenciado sua capacidade de alcançar e engajar seu público-alvo? Boa pergunta. Acho que assim, se não fossem as mídias digitais, eu não trabalharia como influenciadora no caso, né? Porque todo o meu trabalho como influência está totalmente ligado às mídias digitais, às redes sociais no geral. Então, eu acho que as redes sociais em si, elas conseguem trazer para a gente essa possibilidade de se conectar com as pessoas. Na hora que eu estava vindo aqui pelo corredor, eu abracei ali algumas pessoas que eu conhecia, as carinhas, que eu sempre vejo respondendo directs. Então, as redes sociais, elas me possibilitam isso, ter contato com pessoas. Sim. E quais são as tendências emergentes nas mídias digitais e como elas estão moldando o nosso futuro? Quando a gente fala de mídias digitais, acho que a gente tem algumas que vem em mente, né? Então, Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn, que agora que eu já sou uma pessoa adulta, né, gente? Meu Deus do céu! Sou adulta, eu começo a entender um pouco mais de como funciona esse universo do LinkedIn, que até então eu não entrava muito. Mas cada rede social, eu acho que ela tem a sua própria tendência. Quando a gente fala, por exemplo, de TikTok, o TikTok está passando por um período tenso aí, onde ele está quase sendo proibido nos Estados Unidos, porque eles... Na minha cabeça é um pouco de birra, assim, mas aí a gente vai entrar em coisas políticas, econômicas, que se o TikTok não for vendido por uma empresa norte-americana, ele vai ser banido nos Estados Unidos. Então, acho que o TikTok está passando por esse ponto, nesse exato momento, né? A plataforma em si. Aí, agora, quando a gente fala do consumo das pessoas, de como as pessoas querem se expressar, né? O crescimento do TikTok mostra pra gente essa questão de mais pessoas quererem participar, mais pessoas quererem criar conteúdo, se mostrar, trazer essa coisa da realidade mais próxima. Não precisa ser necessariamente famoso pra você estar no TikTok. Sim. Agora, uma tendência que eu estou muito animada... Tendência não, já é uma realidade, né? Que eu estou muito animada pra que chegue no Instagram, que já começou a chegar em alguns países aí do mundo, é a questão do flip no Instagram. Vocês já viram falar sobre isso? Não. Não. Flip vai ser um botãozinho no Instagram que a gente vai conseguir flipar o lado da nossa conta. E sabe a questão dos deles que estão crescendo, os melhores amigos? A gente já consegue postar no feed pros melhores amigos, né? O flip vai ser praticamente a mesma coisa. Tem uma menina que postou no TikTok que já liberou lá no Canadá, e aí ela grava a tela e mostra. É muito legal. Quem quiser pesquisar depois, procurem, porque é muito massa. Estou muito animada pra chegar. Que legal, trazendo novidades. A gente não faz ideia disso. Eu estudei, gata! Que brinca! Bom, e como há mudança na tecnologia, né? A gente já está falando disso, mas entrando no âmbito de inteligência artificial e realidade virtual. Como que você acha que tudo está impactando as mídias digitais? Gente, eu acho um máximo. Assim, inteligência artificial, apesar de eu não saber mexer muito. Acho que desde quando começa a falar sobre esse assunto, alguns anos atrás, eu sempre fui uma pessoa muito positiva em relação a isso. Então, eu acredito que os principais impactos vão ser, com certeza, na parte da criação, né? A gente vai poder criar muito mais e de formas diferentes. Só que pra você conseguir criar com inteligência artificial, você precisa saber ali minimamente mexer. E pra você saber mexer, você tem que aprender, porque é algo novo pra todo mundo. Então, eu acho que as pessoas, nós precisamos, nós seres humanos criativos, a gente precisa estar sempre aberto pro novo, pra aprender coisa nova. Senão, a gente não vai conseguir acompanhar essa questão da tecnologia. A gente também tem que tomar um pouco de cuidado com a questão das fake news, né? As imagens que forem geradas por inteligência artificial. A gente vê que cada dia mais as coisas estão melhorando, né? Então, a qualidade e as coisas que a gente acredita. Então, isso é muito importante a gente estar de olho. Uma coisa legal, que eu vejo que o Twitter tem feito isso muito bem, é que sempre que surge alguma notícia que começa a ser muito compartilhada, não sei se vocês já viram, mas aparece uma caixinha embaixo, que conta qual é a informação correta daquilo. É, são as notas da comunidade. Notas da comunidade, exatamente. Então, isso é por conta de inteligência artificial também, que consegue calcular quantas pessoas ali estão mexendo, consegue pesquisar um pouco ali da informação correta. Eu não sei direito dizer como que isso funciona, posso estar falando bobagem, mas eu acredito que tem alguma coisa a ver, sim, com inteligência artificial. Então, eu observo algo positivo para esse futuro. A gente tem que tomar cuidado, sim. Acredito que pode ser benéfico tanto para as pessoas que criam, quanto para as pessoas que consomem, porque a gente vai ter cada vez mais conteúdos de melhor qualidade. e aí vai dar, não dá índole de cada um, mas vai dos valores de cada pessoa, sabe? Tipo, ah, não, eu quero consumir conteúdos feitos por inteligência artificial, ou não, vou apoiar ali criadores de conteúdo que eu gosto. E acho que essas novas possibilidades vão trazer também essa questão muito forte dos valores pessoais de cada um. Sim. E agora, para dar uma descontraída, dar um... A gente abriu uma caixinha no Instagram para saber o que o pessoal de lá quer saber sobre esse assunto. E a gente selecionou algumas perguntas e a gente vai fazer agora um bate e volta, tá? Tá bom. Bom, vamos lá. Estava escrito assim. Bárbara, ser publicitária foi o que te fez querer ser influenciadora? Nossa, não. Não foi, com certeza não. Eu acho que o que me fez querer ser influenciadora foi a questão de me comunicar. E essa coisa da comunicação veio das aulas de teatro que eu fiz dos 9 aos 17 anos. Tanto que eu queria ser atriz. Eu passei a minha infância e adolescência toda sabendo que eu iria fazer artes cênicas. Acabei não fazendo artes cênicas, fui para o jornalismo um semestre, mudei para publicidade. Então, não tem a ver, mas hoje eu vejo que o meu posicionamento até dentro do mercado de influência, apesar de eu ser muito pequena ainda, quando a gente vai para São Paulo, quando as pessoas vão me vender lá em São Paulo, elas sempre colocam Ah, essa menina é muito boa, ela é estratégica, o conteúdo dela é bom, ela é publicitária, então ela sabe como funciona. Então, isso me ajuda muito nesse meio, muito mesmo. Com certeza. E qual dica você dá para um criador iniciante? Nossa, estudem, estudem e se profissionalizem. Acho que o que as empresas mais precisam hoje, o que hoje a gente também, como criador de conteúdo, que já começou há um tempo, o que a gente mais batalha para fazer é essa questão da profissionalização. Você tem que ter ali um e-mail que a pessoa vai te contatar, você tem que ter um media kit, você tem que estudar os reports que saem dessas empresas que estudam marketing de influência, tem muita empresa saindo e estudando isso, tem muitos reports, tem muitas pesquisas, então esteja aberto para estudar, para aprender e para dar o seu melhor. Afinal, é o seu trabalho, né? Exato, é um trabalho. As pessoas costumam achar que para ser influencer você só precisa ligar o celular e fazer, mas eu acho que ninguém tem ideia de como precisa ter um preparo para isso. Todo planejamento, estratégias, tudo, tudo. Tudo, tudo. E muitas pessoas conseguem fazer sem isso, sabe? A gente vê muitas, muitas pessoas mesmo e de repente elas crescem e começam a entender um pouco como funciona esse mercado. Mas eu acho que pessoas que já estão há bastante tempo e que não precisam ser muito grandes para fazer dinheiro, para serem levadas a sério, é tudo sobre trabalho. E uma coisa interessante que eu até estava pesquisando, retomando essa informação para trazer para vocês, é que essa questão do trabalho e saúde mental também é muito ligada. Que em 2021, 63% das pessoas, dos creators que criavam em tempo integral tiveram burnout. Então, é uma profissão muito pesada psicologicamente. Então, inteligência emocional, saúde emocional tem que ser uma pauta sempre muito falada. Com certeza. Vamos lá, terceira pergunta. Qual a maior dificuldade em ingressar como influenciadora digital atualmente? E como foi o seu começo nessa profissão? Atualmente, qual é a maior dificuldade? Eu acho que o que eu vejo é autoconfiança. Acho que tem muita gente que poderia ser boa, muita gente interessante que poderia trazer algo diferente nesse universo, que muitas vezes nem vai começar. Porque a pessoa tem medo, a pessoa tem vergonha. Então, acho que essa é a maior dificuldade das pessoas que realmente estão começando, vencer essa vergonha e eu vejo que é muito com essa autoconfiança. E a segunda pergunta, qual que foi? Como que foi o seu começo? Ah, o meu começo. Então, como eu falei, eu fazia teatro. Então, sempre fui uma pessoa meio aparecida, assim, gostava de palco. Quanto mais gente, melhor. Eu lembro da sensação, assim, eu queria o teatro lotado. Porque eu sempre tive uma potência vocal muito forte. Então, eu não sabia que eu ia conseguir falar alto. Então, acho que veio muito disso. De querer me comunicar. Aí, eu criei primeiro um canal no YouTube. Quer dizer, eu já tinha... Voltando, então. Facebook, Instagram, 2013, 2014. Começou a ficar legal. As pessoas começaram a curtir bastante foto de gente que tinha cabelo cacheado. E aí, meu Deus, pra época eu ter 700 likes. Hoje ainda, ter 700 likes é bastante coisa. Mas, pra época, isso já era algo relevante. Comecei a ter essas posts que deram mais certo. E a galera foi indo pro meu Instagram. Criei um canal no YouTube. Eu gostava muito, assim, dos meus primeiros vídeos do YouTube. Porque eu conseguia ser muito autêntica. Eu conseguia... Nossa, eram meus vídeos favoritos, assim. Então, acho que veio disso. Essa vontade de me expressar. E... Ah, a personalidade, um pouquinho, né? Eu gosto, eu gosto. Isso é super certo. É, gente. Que bom. Agora, voltando pras perguntas sobre o tema. Quais estratégias você adotou pra se adaptar às mudanças constantes, né? Nas tendências e algoritmos das mídias sociais? Gente... Acho que da última vez que eu vim aqui na Oeste, alguém me fez uma pergunta parecida. Eu falava assim... Se eu falar pra vocês que eu tenho uma estratégia, eu tô mentindo, gente. E acho que isso foi no ano passado. E eu acho que eu trago essa resposta pra essa entrevista também. Porque, assim, ter uma empresa me sugou muito do meu tempo, da minha criatividade, de tudo que eu tinha. Eu estava pensando em posts pra fazer pra clientes do estúdio. E eu vivia, dentro de mim, uma dualidade de... Meu Deus, eu vou ficar pensando em post pra médico, pra sempre. Vou ficar presa nisso. Não vou conseguir levar pra minha carreira. Então, eu acredito que a parte estratégica vai começar a partir de agora. Acho que estando em São Paulo, eu vou conseguir ser muito mais estratégica. Mas, no geral, do que eu fiz até aqui... Claro que tem essa coisa de olhar as coisas que dão certo. Ai, eu tive um post agora, pela primeira vez, um post meu no Instagram... Um Reels deu mais de um milhão de visualizações. E foi sobre o quê? Foi sobre cabelo. Eu tô lá ensinando um truque de cabelo. E aí, no meu YouTube, o vídeo que mais deu visualizações também foi sobre cabelo. Mas é um assunto que eu não gosto muito de falar. Então, tem que ficar de olho nos insights que a plataforma traz pra gente, né? E mesclar ali com o que a gente quer fazer. E quais desafios éticos e sociais associados ao uso das mídias digitais? Quais, assim, que você já viveu? Quais você considera esses desafios? Nossa, eu não sei se eu já vivi alguma coisa muito... Nossa! Porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito responsável. Acho que vem um pouco de fábrica, assim. Não sou uma pessoa muito polêmica. Eu tomo muito cuidado com as coisas que eu vou falar. Mas, com certeza, vem com parte da faculdade de publicidade. De entender que não é sobre tudo que a gente fala. De entender que tem regras. Mas acho que o principal fator, assim, de influenciadores é responsabilidade. Você tem que ter noção do impacto que você tem na vida das pessoas. Tomar cuidado. Tava conversando com uma amiga agora, hoje. Ela falou, ai, tem uma menina que eu sigo. E, às vezes, eu sigo ela só pra passar uma raivinha. Porque, assim, ela fala, ai, gente, eu tô inchada. Eu tô gorda. E a menina é magra, sabe? Então, acho que isso também é essas coisas de impacto social que você tem que ter noção. Você tem que ter conhecimento de causa. Você tem que ter conhecimento das coisas pra você não falar besteira. E amplificar, né? Mas acho que eu passei por muitas coisas, não. Que bom, né? É. E quais são as suas previsões para o futuro das mídias digitais? E como você planeja se manter relevante nesse cenário em constante mudança? Sim. Olha, essa das mídias digitais, acho que é um pouco do que a gente falou no início sobre cada rede social tem sua própria coisa acontecendo. Acho que vai ter muito isso da questão da gente ser mais próximo das pessoas, de ser real. Mas eu acho também que a creator economy, no geral, que é um termo muito importante de ser estudado. Pessoal que tá vendo isso, estudem, procurem sobre isso. Creator economy. É uma economia que tá crescendo. Eu até tava estudando, como eu falei pra vocês, que eu estudei antes de vir pra cá. Tem um report da UPIX, maravilhoso, que fala que em 2023, gente, pra vocês terem noção, a creator economy movimentou no mundo 250 bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Em 2020, uma outra pesquisa que eu juntei assim, ela fala que em 2020 foram 150 milhões. Então assim, em quatro anos, olha, eu não faço ideia de como que faz essa conta, gente. Eu sei que cresceu muita coisa. Mas em 2027 vai chegar a 400 bilhões de dólares. Então a creator economy está crescendo muito. O que é essa economia no geral? Não é só o influenciador e o influenciador é a publicidade que ele faz e a comunidade que ele tem. Não é só isso. Tem muita gente nesse meio. Galera que faz publicidade, propaganda, comunicação, qualquer coisa. Que não queira ficar ali dentro de uma agência, sabe? Eu acho que essa é uma área muito importante da gente, de se estudar, de tentar se profissionalizar. Porque é um mercado que é zero profissionalizado, assim, né? O meu TCC há três anos atrás, acho que faz três anos que eu me formei. Foi sobre a questão da precificação dos influenciadores. E até hoje a gente ainda não tem, sabe? Já tem três anos é uma economia que cresce muito em questão de dinheiro. Só que em questão de informação, em questão de profissionalização em si, é algo que está um pouco mais devagar. Então, a Creator Economy vai crescer muito. Tem muita coisa para se aprender, muitas profissões dentro disso. Acessoria, agência de influência, agência de conteúdo com influenciador tem muita profissão para vir disso ainda, né? Então, o que eu vejo do futuro é mais profissionalização. Elevar isso mais como profissão. É entender que tem muito dinheiro correndo nesse meio. Vai ter muito dinheiro. E quem tiver responsabilidade social, porque acho que daqui a um tempinho as pessoas não vão deixar qualquer um ficar famoso, não vão deixar qualquer um. Eu espero, sabe? Espero muito. Quem tiver responsabilidade, for bom, ter um conteúdo interessante, for legal para a comunidade, acho que vai ser sucesso. Pega essa dica, isso aqui também é aprendizado. Bárbara, infelizmente o nosso tempo chegou ao fim. Socorro! Mas o papo estava muito bom. E foi ótimo conversar com você que entende tanto e trouxe muita, muita informação para a gente. E você que conhece tão bem esse assunto, muito obrigada pelo seu tempo e por ter vindo aqui conversar com a gente. Bom, a gente agradece muito a sua presença, foi muito especial, foi muito gostoso, o nosso papo passou muito rápido. E desejamos para você muito mais sucesso, que você continue crescendo, você é maravilhosa. e a sua autenticidade, tipo, é o seu diferencial. E você não vai sair daqui de mão vazia. Uau! Mininhos! Amo, quer que eu abra aqui? Pode abrir. Pode abrir. Só saber o que que é. Gente, muito obrigada pelo convite, adorei estar aqui com vocês. Sempre que eu não é, os professores me chamam, eu volto. Estarei em São Paulo, mas continuarei aqui em Prudente. E assim, outra dica, o mercado do interior é diferente do mercado da capital. Então, tentem ficar ligados. LinkedIn dessa galera, dos gerentes. Olha! Docinho! Chique, gente. Muito obrigada, muito obrigada. Adorei. Sempre docinho, sempre bom. LinkedIn de olho, sabe? LinkedIn dessa galera, dos gerentes de não sei o que, de não sei o que conta, de não sei o que agência, para conseguir entender um pouco do que é lá fora, né? Querendo ou não, as grandes marcas estão lá. Tem muita marca grande que procura agências do interior também, mas para ter um pouco dessa visão e para trazer aqui para o interior também essa profissionalização que a gente encontra mais lá. muito obrigada pelo convite. Obrigada, Mara. Me chamem mais vezes. Obrigada a você, por ser vindo. Obrigada. Você que está assistindo, fica ligado, porque ainda tem muita coisa bacana por vir. E teremos um novo episódio a cada semana. Então, para você ficar por dentro de tudo isso, já segue aqui o nosso canal no YouTube, curta, compartilhe para quem você acha que vai gostar desse conteúdo e fica por dentro de todos os episódios que virão. Até a próxima e muito obrigada. Valeu! Oi, gente. Meu nome é Gabriele. Meu nome é Pablo. Nós somos os próximos apresentadores do Publicitarium, que vai sair na quarta que vem. Isso. E a gente vai falar sobre o futuro da MediaOff dentro da publicidade. Não percam! Tchau, tchau, tchau. E aí